Fala galera, beleza? Bom, resolvi fazer um vídeo diferente aí pra vocês, vou mostrar o meu monitor LG, né, aquele estubão antigo, que é muito bom pra esses tipos de jogos clássicos, né, igual Mortal Kombat, e eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, mostrando a minha configuração de jogo, ó, a tecla I, ó, ó, lá, ó, certo? Aqui, ó, tecla K, que é baixo, ó, a tecla J, que é esquerda, certo? E a tecla L, ó, tá vendo que é direita, certo? Aqui tem os botões, ó, o 2 aqui, ó, é soco baixo, tá vendo? Aqui, ó, soco alto, tecla 1, aqui, ó, 3, chute baixo, certo? Ó, tecla 2, chute alto, Quer dizer, a tecla 2 é o soco baixo, galera, eu errei aqui na hora de falar, soco baixo, certo? Chute alto aqui na tecla 5, ó, tecla 5, tá vendo? 4, defesa, certo? E o 6 é a corrida, tá? É o botão de corrida que eu configurei aqui. Bom, galera, eu vou explicar pra vocês o sistema do carapanche, por exemplo, o carapanche aqui é o soco baixo, eu posso estar cancelando, né, o botão de soco baixo, ou soco alto, tanto faz, posso estar cancelando com defesa, com chute alto, chute baixo, ou corrida, que ele vai funcionar. Olha só, eu vou cancelar pra vocês verem, ó, se eu apertar só o soco baixo, olha como é que é lento, tá vendo? Agora, se eu cancelar com defesa, 4 é na defesa, ó, ficar fazendo assim, ó, esse movimento aqui que vocês vão fazer, ó, aperta o botão de soco, ó, soco, defesa, solta, ó, soco, defesa, solta, ó, botão de soco, defesa, solta. Mas se você ficar segurando demais a defesa, fazer assim, ó, soco, defesa, solta. Se ficar segurando muito a defesa, ele vai ficar assim, mas a ideia é você fazer assim, ó, apertou o botão de soco baixo, defesa, e já solta o botão. Dessa forma aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, tentando mostrar pra vocês, ó, mais claro possível, ó, soco, defesa, solta, soco, defesa, solta, pra ficar assim, ó, tá vendo a diferença de velocidade? Fazendo soco, soco baixo, cancelando com a defesa. Tá vendo aqui? Pode ser cancelado também, ó, no caso aqui, ó, pode cancelar com chute alto, né? Dessa forma aqui, ó, ó, lá, fica rápido também, depende muito da sua configuração. Posso estar cancelando com soco baixo, com botão de corrida, dessa forma aqui, ó, 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 lá, ó, com corrida, e com chute baixo também funciona, ó, soco baixo, com chute baixo, ó, ó, lá, questão de adaptação, entendeu? Outros detalhes, você pode estar fazendo separado, soco primeiro, defesa, solta, com chute alto, solta, com corrida, solta o botão, e com chute baixo, né, soco baixo, chute baixo, solta o botão, e repete o processo, ó, dessa forma aqui, ó, tá vendo? Vocês também podem estar utilizando os dois juntos, também funciona, ó, só que eu acho mais difícil fazer, eu prefiro fazer primeiro o soco, né, soco, defesa, solta, se eu fazer junto, ó, dá pra fazer também, ó, só que eu prefiro fazer individual, que fica mais rápido, ó, primeiro soco, depois defesa, solta, esse é fazendo de um em um, galera, você pode estar cancelando de dois em dois com qualquer esses botões que eu mostrei, pra cancelar de dois em dois, galera, eu prefiro cancelar com a corrida, vai ficar assim, ó, dois socos, corrida, ó, dois socos, corrida, ó, dois socos, corrida, dessa forma aqui, ó, vou tentar mostrar mais claro pra vocês, ó, dois socos, corrida, dois socos, corrida, dois socos, corrida, dessa forma aqui, ó, aí eu aperto com esse dedo aqui, ó, o médico, anular, ó, dois socos, corrida, ó, nessa velocidade pra vocês entenderem, ó, dois socos, corrida, aí repete o processo, fazendo rápido, ó, olha como é que fica lá na tela, ó, tá vendo? Posso estar fazendo com chute baixo e com outros botões também, ó, olha lá, ó, dois socos, um chute baixo, ó, dá pra fazer também, ó, a diferença aqui, galera, é que se você cancelar com a defesa, você pode defender qualquer movimento especial do seu adversário, né, quando você estiver fazendo de um em um, por exemplo, aí ele dá um movimento especial, ó, eu segurei um pouco a defesa, no mesmo instante que eu segurei um pouco a defesa, eu já volto a fazer de novo, soco baixo, defesa, solto, soco baixo, defesa, solto, nesse pouquinho que eu segurei a defesa, ó, já soltei, é o momento que eu posso utilizar a defesa aí no jogo, entendeu? Então essas são as formas que eu mostrei, de um em um e de dois em dois, certo? E tem a forma que você fica apertando, ó, o soco alto, nessa e fica apertando o botão de soco alto e segura, e segura a defesa, tá? Aqui tá mais difícil de eu mostrar isso daqui, porque eu tô gravando aqui com uma mão, tô utilizando pra gravar no celular, você não pode parar aqui, ó, de apertar o soco alto, já segura a defesa, e continua apertando o botão de soco alto, você não pode parar, uma forma também, você aperta o soco alto, defesa, segura a defesa, e continua apertando o botão de soco alto, assim, ó, Dessa forma aqui, ó, apertei o soco alto, já segurei a defesa, eu faço um cancelamento de soco alto com defesa, e fica apertando o soco alto, olha lá na tela, como é que vai ficar, ó, tá vendo, ó, tô segurando a defesa, e ainda tô apertando o botão de soco alto, ó, recapitulando aqui, ó, apertei o soco alto, segurei a defesa, e continuei apertando o botão de soco alto, tem que ser rápido, assim, ó, faça esse cancelamento, e fica apertando o soco alto, rapidamente, ó, tá vendo lá, ó, ó, aí qualquer movimento especial, que seu adversário fazer, ele vai defender, entendeu? E um detalhe importante, aqui na direcional, galera, vocês podem segurar o frente, pra fazer o cara punch em movimento, né, segurando o frente, ou vocês podem dar toques para frente, outra forma também, se seu oponente ficar mandando muita rasteira, né, dessa forma aqui, ó, ó, se ele ficar muito mandando rasteira, assim, o que que vai acontecer? Você pode apertar a frente, ó, apertar o baixo, frente e junto, ó, e se ele mandar rasteira, você dá um toque na defesa, e ele vai defender em pé, entendeu? É uma forma, quando você estiver fazendo o cara punch, ele vai defender em pé, e se não der certo, se você não estiver acostumado, você pode tá defendendo abaixado também, dessa forma aqui, ó, entendeu? Você pode abaixar e defender, normalmente, que ele não vai te acertar a rasteira, não, abaixado, entendeu? Então, galera, era isso aí que eu queria estar mostrando para vocês, nesse vídeo, espero que fique bem claro aí, vou estar tentando disponibilizar uns vídeos aí, mais detalhados, para vocês entenderem melhor, beleza? Então, galera, não deixem a gente dar um like aí no vídeo, dar uma força no canal, se inscrevam no canal, beleza? Então, um grande abraço aí para vocês, tá, galera? E, já que eu fiz esse vídeo aqui, eu vou mostrar o meu teclado para vocês, tá? Esse teclado aqui, G800V, tá? Tem o meu arcade aqui, ó, meu controle aqui, ó, de PS2, que eu utilizo também, né? Vou procurar fazer tutoriais com outros tipos de controle também, não só o teclado, tá? Então, é isso aí, galera, um grande abraço aí, valeu!